Para receber o Bolsa Família, os beneficiários devem cumprir alguns compromissos, como garantir a frequência na escola e o acompanhamento médico das crianças. Por isso, desde que foi criado, o programa já conseguiu reduzir a evasão escolar e a desnutrição infantil. Vamos acompanhar agora uma nova reportagem especial da série 12 anos do Bolsa Família. Uma ajuda para gastos essenciais como alimentação, vestuário, material escolar dos filhos e outras despesas de casa. É aí que entra o Bolsa Família, programa que transfere renda para 14 milhões de famílias em todo o país. Mas o programa exige em troca algumas contrapartidas de quem recebe o benefício. São as chamadas condicionalidades. Uma delas é que as crianças estejam matriculadas e compareçam às aulas. A frequência escolar mínima é de 85% para crianças de 6 a 15 anos de idade e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos. Na casa de Valkyria, que recebe o benefício há dois anos, os filhos não costumam perder uma aula. Até as notas melhoraram. Tudo com o incentivo criativo da mãe. O incentivo era de que depois que voltasse das aulas ia ter um lanche especial. Então, incentivou bastante com que eles fossem para a escola bem alimentados e voltassem para ter o lanche. Porque chegou a 0,3 em matemática e hoje é um 10. O resultado dessas exigências é que 97% das crianças do Bolsa Família frequentam regularmente a escola, o que trouxe outros avanços na educação. Melhorou a taxa de matrícula, que diminuiu a taxa de abandono da escola, que melhorou até o próprio desempenho das crianças. Então, a progressão para séries subsequentes, a diferença da idade na qual as crianças completam as determinadas etapas do ensino fundamental em relação às crianças que não fazem parte do programa Bolsa Família tem diminuído significativamente ao longo desses últimos 12 anos. Outra condição para continuar recebendo o Bolsa Família é manter a saúde em dia. É preciso acompanhar o cartão de vacinas e o desenvolvimento de todas as crianças menores de 7 anos, com monitoramento do peso e consultas médicas. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, 9 milhões de crianças atendidas pelo programa são acompanhadas regularmente a cada dois meses. E os cuidados devem começar na barriga da mãe, com o pré-natal completo e o acompanhamento da saúde no pós-parto. Para o governo, essas condicionalidades, mais que uma obrigação, são uma garantia de direitos. Nós vemos também por acompanhamento contínuo das famílias, que quanto mais acompanhada a família é a criança, é pelo serviço de atenção básica, menor é o risco de nutrição, chegando a reduzir em quase 50% o risco de desnutrição crônica que ela possa ter. O programa Bolsa Família, com as condicionalidades e com os serviços que são oferecidos às famílias vinculadas a essas condicionalidades de educação e saúde, diminui a desigualdade que seria transmitida de uma geração para outra. A desigualdade social diminui e as oportunidades aumentam. Quem não cumpre as exigências do programa pode perder o benefício. Se depender da Valkyria, isso não vai acontecer. Não é complicado você estar cumprindo com essas obrigações, que na verdade ajudam você a manter uma coisa saudável, que é a saúde, em primeiro lugar, com as vacinas, sempre em dia, e a alimentação, e principalmente na escola, que você tem que estar sempre acompanhando.